A Receita Estadual intensifica uma operação em juiz de fora contra um grupo investigado por abrir e fechar irregularmente empresas ligadas à venda de medicamentos. As polícias militares civil, além do Ministério Público, também fizeram buscas nos imóveis dos envolvidos. 38 auditores fiscais, um promotor, 12 policiais civis, 14 policiais militares e uma delegada participam da operação. Para a gente constatar supostas irregularidades em empresas em diversos locais da cidade. E também busca de medicamentos que são comercializados sem autorização da Anvisa ou são ar-condicionados em locais inapropriados. A Secretaria de Estado da Fazenda confirmou que o grupo agia em juiz de fora há cerca de 28 anos. A maioria das empresas que possuem as irregularidades fica na zona norte da cidade. Os órgãos responsáveis pela operação já apreenderam alguns materiais. Foram cumpridos mandados em oito locais, tivemos oito alvos, dentre residências e empresas. A maioria delas situadas na zona norte, outras em Nossa Senhora Aparecida e outros bairros da cidade. Até agora o que foi recolhido? Foram recolhidos medicamentos, diversas notas fiscais, computadores e outros documentos para fins de averiguação e investigação posterior. Foram recolhidos medicamentos, diversas notas fiscais, mudanças fiscais, mudanças fiscais, mudanças fiscais.